Agora são 8 horas e 35 minutos. E a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da CUT promove a terceira campanha de valorização da diversidade. Iniciativa inédita dos bancários, a campanha visa estimular a igualdade das minorias no mercado de trabalho. A reportagem é de Juliana Almeida. A campanha de valorização da diversidade é uma conquista dos bancários e nasceu nas mesas de negociação com a Federação Brasileira dos Bancos, FEBRABAM. O objetivo da iniciativa é promover a equidade e a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho bancário para todas as pessoas. Faz parte da campanha deste ano o Censo da Diversidade, que chega à sua terceira edição, e a criação do Agente da Diversidade para combater a discriminação. O Censo leva em consideração a população economicamente ativa e foi realizado em 2008 e em 2014. Segundo a pesquisa de 2014, 51% dos funcionários dos bancos eram homens brancos, 3,6% apresentavam alguma deficiência e 85% se disseram heterossexuais. Rosalina Amorim, secretária de Políticas Sociais da CONTRAF e CUT, explica os propósitos do Censo da Diversidade e da terceira edição da pesquisa. Então, na verdade, a gente fez uma discussão na mesa de negociação com a FENABAM. E aí, a chamada mesa de igualdade de oportunidades, onde estava sendo discutido a realização do terceiro Censo da Diversidade, que é a pesquisa na categoria bancária do mapa de qual é a categoria bancária, quantas mulheres, qual a quantidade de LGBT, pessoas negras, pessoas com deficiência. E essa proposta da pesquisa estava para esse ano agora. E somando a essa pesquisa, veio a proposta de ser realizada o agente, ser criado o agente da diversidade também, que é a figura que vai dialogar com a categoria, com os clientes, a respeito desses temas que a gente tem dentro dessa campanha da diversidade. Rosalina comenta que o Censo leva em consideração os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU para 2030. Um deles é a igualdade de gênero. Sim, com certeza. Na verdade, a gente tem esse debate dentro da categoria já há um bom tempo, que a gente vem trabalhando desde os anos 2000. A gente vem pautando em mesa de negociação para que a gente tenha esse debate. O nome da mesa é chamada de igualdade de oportunidades. Então, para além do número de gênero que a gente tem, que a oportunidade também seja na mesma linha, que cargos de direção também sejam ocupados por mulheres, gerentes, diretoras e também onde a gente tem a figura da presidente do banco também, dentro da categoria que a gente tem essa oportunidade para os dois gêneros. Daiane Fagundes, mulher negra e bancária, diz que apesar de trabalhar em uma instituição que promove a diversidade, ainda são poucas as mulheres negras em altos cargos nas empresas. E apesar de trabalhar em uma instituição em que a diversidade é muito propagada, ainda existem diferenças muito gritantes, principalmente em relação a negras em cargos altos e a mulheres em cargos altos. Então, na divisão das equipes, as mulheres chegam em cargos de liderança a nível coordenador, em grande número, mas quando você sobe a hierarquia a nível gerente, superintendente e vice-presidente, esse número cai drasticamente. A mesma coisa relacionada a pessoas negras. Além de ser minorias nas equipes comuns, como analistas, coordenadores e tudo mais, principalmente quando a gente sobe a hierarquia, é muito escasso a representatividade negra nesses cargos. Além de outros fatores, como a discriminação em funções por você ser mulher ou por você ter uma formação a mais que um homem, que desempenha mais no serviço que você, a questão de você ser menosprezada ou de não ter uma opinião ouvida por ser mulher ainda é muito presente, principalmente na área em que eu trabalho. Portador de deficiência motora nos braços e nas pernas devido à poliomielite na infância, João Pires foi durante 20 anos caixa de banco. Segundo ele, a presença de pessoas com algum tipo de deficiência nos bancos ainda é baixa e em cargos de pouca relevância. Dentro daquilo que o banco oferece, dentro do que a lei de cotas meio que obriga o sistema a contratar pessoas com deficiência, eles são colocados em cargos menores, na parte do atendimento, na parte de caixa mesmo. Então, é meio que assim, mais para cumprir a lei da cota do que uma valorização mesmo da pessoa com deficiência. Apesar de não ter sofrido preconceito, João diz que as empresas devem promover ambientes igualitários para que os trabalhadores com deficiência não sejam discriminados. No meu caso, especificamente, não, assim, não diretamente, né? Mas a própria falta, né? Porque eu acho que tem muito a ver com as condições que é dada ao trabalhador para ele executar qualquer tipo de trabalho, né? Então, para que ele possa executar na mesma igualdade com outras pessoas que não têm a deficiência, ele tem que ter as condições de acesso, de executar aquela função nas mesmas condições, né? E muitas vezes isso falta para o trabalhador com deficiência dentro do espaço de trabalho, né? Para a Daiane, a presença de atividades de diversidade nas agências poderá contribuir para barrar o preconceito. Eu acho que as atitudes inclusivas são muito positivas. Lá na empresa, a gente tem um grupo de pessoas negras que incentivam outras pessoas negras e que falam de carreira, que incentivam estagiários e júniors, por exemplo, na questão de prestar o treinir, que levam outros funcionários negros bem-sucedidos para palestras, para mostrar, né? Para incentivar os funcionários negros e as outras minorias. A gente teve semana de diversidade LGBT, a gente teve semana de diversidade de gênero, onde mulheres palestraram sobre as dificuldades encontradas no mercado de trabalho. E essas ações são muito importantes para que encorajem e incentivem as pessoas e que também contribua para a não discriminação desses grupos. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.